Um homem de 54 anos foi preso também em flagrante, hoje de madrugada, com mais de 20 quilos de maconha em uma mala. Foi em outro ônibus da rodovia Raposo Tavares, em Venceslau. Ele viajava no ônibus que foi abordado pela fiscalização, caso muito parecido com o de Rio Preto. Os tabletes de maconha estavam numa mala, lá no bagageiro da parte de baixo do veículo. O homem foi levado, então, à delegacia e agora ele aguarda a audiência de custódia.